Oi gente, eu sou a Danúbia Lauro, sejam muito bem-vindos ao Comediando, um programa que perde o amigo, mas não perde a piada. Quer dizer, às vezes a gente até perde a piada, mas o cachê do show nunca. E hoje a gente vai conversar aqui com o Patrick Maia, ele que é compositor, escreve histórias em quadrinhos, é dono do clube do Minhoca e ainda arruma tempo para ser comediante, gente. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre criatividade. Patrick, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. Para a gente é uma honra que você veio aqui e, cara... Mano, na hora que falaram que era tu, eu falei, eu já vou, não. Se eu conheço a pessoa e é meu brother, eu já vou, eu já vou aceitando. Só que eu não sabia o que era, aí eu só falei, meu, achei que era na tua casa até, tipo ontem. E aí eu falei, cara, que coisa legal, parabéns, tá muito legal aqui. Cara, eu fiquei muito feliz que você veio, porque, assim, você é uma das pessoas que me descobriu, né? Você sabe. É mesmo, né? É, cara, o meu primeiro, um dos meus primeiros open mics foi o show do Minuto, que eu fiz lá no Minhoca em 2019. Que a gente gravou, tudo foi muito legal. E, inclusive, eu fiz o fritado esses dias, uma das piadas foi isso, que o Patrick descobriu a Danúbia. E aí, já dentro da comédia é isso, o Patrick é o padrinho da Danúbia. Caraca, eu não sabia. É, é verdade. Não sei se eu fico feliz ou triste, acho que eu fico feliz. Feliz, pelo amor de Deus. Enquanto ela não for cancelada, é eu que descobri a Danúbia. Patrick, o Minhoca tá fazendo quatro anos, precisamos falar sobre isso. Eu lembro, exatamente, no primeiro aniversário do Minhoca, em 2019, quem que tava lá na festa, a galerinha. E, tipo assim, uma galera que, na época, ainda tava começando a fazer os open mics. E hoje, já é uma galera que tá aí rodando com o solo, uma galera que tá viralizando. Então, tipo assim, muita água rolou de quatro anos pra cá, né? Então, o que que é pra você, assim, o que que mudou do primeiro ano pra agora? Olha, eu lembro quando a gente abriu o Minhoca, né? É, eu lembro, depois da primeira semana, assim, do negócio tá rolando e a gente ter feito lá, sei lá, meia dúzia de shows e ter dado certo, eu lembro que eu falei pros meus colegas, pro pessoal que sempre tava, eu falei, meu, se isso aqui der certo, eu acho que nos próximos, sei lá, três, quatro anos, o Brasil vai ser invadido por clubes de comédia. Aham, você cantou a bola já. E, na época, tinha pouquíssimos, né? Doze anos atrás, tinha dois. E hoje tem mais de cinquenta. Eu acho que o Minhoca mostrou que você não precisa de muita coisa pra fazer o show, nem de muita gente. Você precisa... Minhoca são setenta pessoas, né? Quando tá lotado, são setenta pessoas, setenta e quatro. E, até então, a gente tinha só clubes grandes, né? Tipo, com exceção do Beverly, que era pequeno, pra cento e vinte pessoas ali e tal, os outros clubes eram pra duzentos e cinquenta, trezentas pessoas, cozinha grande pra caramba, garçom. Mano, eu era amigo de uns dez garçons do Comedians. Ia fazer show, escutava eles espremer o suco lá no fundo. Uma baita estrutura enorme, um montão de gente trampando. Só que eu, sei lá, eu acho que não era tudo em função da comédia. Às vezes as coisas são em função de sustentar o negócio pra continuar tendo a comédia. Só que aí, sei lá, eu sempre pensei que se você, no mês, vende mais dinheiro em cerveja do que em ingresso, seu negócio é vender cerveja. E você usa comédia pras pessoas irem lá beber cerveja. E o Minhoca sempre foi o contrário. A gente sempre, a nossa maior entrada é... A gente não ganha vendendo bar. Porra, bar é minúsculo. As pessoas tão lá pra ver o show, sabe? Então tudo joga a favor do show. Hoje a gente conseguiu listar mais de 12 comedians aqui dentro de São Paulo pra gente entrevistar aqui nesse programa. Então assim, só aqui dentro. Só aqui dentro. Só em São Paulo e lugares que só abrem pra ter comédia. Entendeu? Não é um lugar que, porra, segunda tem música, terça tem não sei o que, quarta tem sarau. Não, é comédia. São 12. Meu, é muita coisa. Se você for ver, talvez tenha mais clube de comédia em São Paulo do que em Nova York. Com certeza. E o Clubinho, ele tem uma proposta muito própria, assim. Eu queria saber se você pegou a inspiração de alguma coisa da gringa, o que que é. Porque ele é um clubinho muito especial, né? Tem o piano bar lá embaixo, tem o... Você chega lá, às vezes tá vocês fazendo um jam, uma música antes de fazer pro show. Da onde que veio essa ideia do conceito, cara? Quem me conhece, assim, os meus amigos, gente, de antes da comédia, gente que foi meu amigo sempre, desde quando eu era criança, quando vai lá no clube, costuma falar, cara, aqui é muito tua cara, fala pra mim. Porque lá tem as coisas que eu mais gosto, assim, que são as coisas que eu sempre fui atrás, sabe? Que é música, que é tipo gente foda tocando e que é amigos se encontrando, assim, sabe? Fora a comédia que virou a minha vida, né? Mas eu gostava pra caramba, sempre gostei de dar festa na minha casa pra 45, 50 pessoas, num apartamento de 50 metros quadrados, sabe? Tipo, enrolava. Eu sempre gostei de juntar gente. E o clube é isso, é um ajuntamento de pessoas, né? Com o mesmo objetivo. Todo mundo que tá lá tem prol da comédia. Tipo, é muito doido isso. O segurança tá lá porque gosta de comédia, conhece todo mundo, faz piada, tá lá. Minhoca é uma brisa, é uma viagem. É uma brisa que deu muito certo, porque eu vejo hoje o Minhoca como um lugar onde a gente consegue experimentar muita coisa. Você tem essa coisa de ser experimental e você joga muitas propostas de shows novos. Você pode falar de alguns, por exemplo, tem o Na Fogueira, tem o Comediante Bêbado, tem o Comediante Rimando. Então, tipo assim, é um lugar que a gente usa pra experimentar mesmo. É porque eu acho que o mais legal do nosso trampo é a gente poder fazer o que quer. Tipo, eu acho que a pior coisa que pode acontecer da gente é a gente começar a plagiar nós mesmo. Sabe, como artista, assim. É tipo, uma coisa tua deu certo e aí aquela coisa, em vez de te elevar, te prende. A partir daí você só pode fazer aquilo. Isso pra mim, a pior ideia que tem pra mim é eu ficar preso fazendo a mesma coisa pra sempre. É o famoso cristalizar, né? É, é. Tipo, cara, isso aqui explodiu. Porra, esse aqui que eu fiz foi bom pra caralho. Eu vou fazer mais 50 igual esse? Não, isso explodiu porque é diferente. Não é porque é isso. É porque é disruptivo. É porque chamou atenção por algum motivo. E aí a segunda vez já não vai mais chamar a mesma atenção. Então, o clube eu tento sempre fazer isso, sabe? Nunca repetir show, nunca repetir semana, nunca ter coisa muito engessada. Inventar, porra, a gente tem o Na Fogueira, por exemplo, que é um show que a plateia sugere os temas e a gente descobre os temas na hora pra falar sobre eles na hora do show. Esse é um dos que deu certo. A gente tem o Quartas 20, que é um show que eventualmente eu e o Nando Viana fazemos, que é um show que a gente só fala de cannabis. Tem o Atacadão, que são 15 comediantes no mesmo show. Mas tem muita coisa que a gente tenta uma vez só e que não deu certo. Eu lembro que uma vez a gente inventou de fazer open bar. A gente falou, esse dia vai ser open bar. Paga lá 60 reais, toma quantas cervejas você quiser, assim. E, nossa, pior viagem. Porque a gente não imagina que dois banheiros comportam as pessoas como aquelas... E, de repente, todo mundo toma 10 cervejas. Todo mundo quer o banheiro. Tinha fila no banheiro toda hora. Então, o conteúdo ficou do caralho, mas eu acordava com uma ressaca enorme. Esse é um que eu gostei pra caramba, mas eu não faria de novo. Mas o clubinho permite você experimentar muita coisa. Permite... A gente vai testar um show de piadas curtas só, agora. A gente vai voltar... E no estilo Linhas Tortas, assim. É, só que agora deixar um show semanal. Então, eu e o Luciano Guima estamos tentando estruturar esse show pra ser um show de one-liner. Não é, tipo, ah, eu vou lá e aí você vai lá e não faz one-liner, a gente te tira do palco. É só pra fazer one-liner. Cara, um show que eu não fui assistir ainda, mas que eu tô morrendo de curiosidade de ver, é o The Masked Comedian. Comediantes Mascarados. É outra viagem, cara. É outra... Parece que tá incrível. É muito engraçado. Eu acho que pode virar um hit, assim... Nacional, porque é muito engraçado. Não, é muito engraçado. A gente tá com esse conteúdo, nós vamos soltar ele agora no canal, que a gente vai voltar com o canal do Clube do Minhoca, talvez agora, enquanto vocês estão assistindo, já tá bombando de novo o canal do Clube do Minhoca. Mas tava todo mundo fazendo o The Masked Singer, né? E aí eu falei, cara, ia ser engraçado um comediante fazendo as piadas mascaradas, todo mundo tendo que adivinhar quem é. Ah, mas como? A gente modificou a voz do cara ao vivo mesmo. Ele fala no microfone e aí nas caixas já sai a voz dele distorcida. Então ninguém que tá na plateia consegue saber. Então você via as pessoas, tipo, olhando e olhando na mão do cara na hora que aparecia, assim, a pele dele entre a fantasia. Tentando ver quem é. Tentando, você via umas pessoas olhando e falando, acho que é o caminho. Sabe? E aí no final o cara lá e pá, tirava e mostrava quem ele era. Cara, isso é muito genial. E é uma ideia que a gente fala, ah, seria legal, haha. Então vamos fazer. Você tem que testar, você tem que falar, mano, poxa, falei aqui na frente, todo mundo riu. Eu não vou fazer? Então o que eu tô fazendo? E você tem muito essa característica de jogar muitas ideias e ficar experimentando, assim. Eu nunca imaginei você, por exemplo, com um bloqueio criativo. Já aconteceu? Eu tento não me obrigar muito às coisas, assim. Tipo, isso aí até me deixou meio mimado, assim. Porque eu só trabalho basicamente nas coisas que eu quero. E pro bem e pro mal, assim. Tipo, isso parece ser muito legal, mas ao mesmo tempo você tem uma série de... Pô, se não deu certo, você vai arcar com todo o prejuízo. Se aqui não dá certo, tipo, de repente, porra, aqui foi legal pra caralho, legal. Agora, se aqui não foi você que pagou toda a estrutura. Então quando você trabalha só pra você, quando dá errado, você arca com a parada toda, não tem uma iniciativa por trás. Então, essa parte é um pouco... Mas eu não tento me forçar a fazer nada. Entendeu? Eu deixo... Ah, tô sem nenhuma ideia agora? Cara, tudo bem, relaxa. Uma hora vai aparecer. Não tem nada pra fazer. Tá, então vai ver um filme. Esse filme vai ativar alguma coisa na tua cabeça que você vai pensar amanhã. Ou então vai pra praia. Ou então vai fazer nada mesmo. Vai fumar um maconhão e vai na casa dos moleques jogar videogame. Então, eu acho que o bloqueio criativo eu tinha quando eu trabalhava pra agência de publicidade, por exemplo. Que você tinha força. Chegava lá e falava, ah, meu, a gente quer divulgar isso aqui. E aí você ia lá e pensava um pouco, falava, pensei nessas três linhas aqui. Aí o pessoal fala, não gostei. Aí você fala, putz, meu, não tenho mais inspiração de onde... Não tenho mais. Esse universo pra mim se esgotou. Agora, o universo que a gente trabalha, ele é muito livre. E você já meio que planejou a sua carreira, assim, pra você chegar nesse ponto de você fazer só o que você quer, então. Desde sempre, você já teve essa visão? Não, isso... Por um bom tempo. Eu gostava de trabalhar na televisão fixo, assim. Eu trabalhei há algum tempo, né? Eu trabalhei dois anos e meio sendo roteirista da Band, né? Do Agora é Tarde, do Danilo Gentili. Em 2011. Isso, olha, faz uma cota já. Dez anos. É, onze anos já. Aí eu fiquei dois anos e pouco. Aí depois eu fiquei mais lá seis meses na RedeTV. Aí depois eu fiquei mais um ano na MTV. Depois eu fiquei mais um ano no Pânico. Então eu fiquei aí entre... Somando tudo uns cinco, seis anos trabalhando. Quando eu saí do último trampo, que era o Pânico, e fiz o meu primeiro especial, gravei o meu primeiro especial, ali eu saquei que... O que eu queria fazer. Quando eu saí da MTV, eu gravei o meu primeiro especial. A MTV era aquele programa que você tinha com um fio. Com o fio que a Kéfera. Que legal. Aí, quando eu saí de lá da MTV, eu gravei o meu especial de comédia, que foi o meu primeiro especial, o Piadas para Pessoas. E eu fiquei... Eu tive um prazer muito maior naquilo do que em qualquer outra coisa que eu já tivesse feito até ali. Sabe? E o resultado dele ficou muito legal pra época, em 2014. Tipo, não tinha nenhum especial de comédia com a qualidade que a gente conseguiu fazer lá. O caráter que me atraiu da comédia é esse, de você fazer só o que você quer. Sabe? De você falar do que você quer, você mudar de assunto toda hora. É o que me tirou da igreja. Na igreja era o mesmo livro. A igreja é um clube de um livro só. De um livro só. Não tem como. Você vai ensinar uma hora. Que você lê over and over again. Então, e a comédia, até traçando esse paralelo da igreja de novo, na igreja você aceita por pensar igual todo mundo, e na comédia você aceita por pensar diferente. E aí responderam a pergunta lá do começo, as referências, né? Aham. Aí eu tava vendo Miss Maisel na época. Ah, eu adoro. E a Miss Maisel, ela se apresenta lá na série num lugar que chama Gaslight Café, que foi montado dentro do Comet Cellar na série. Mas, é, originalmente, ele era uma casinha de show que, meu, uma galera muito pica já tocou lá. O Jimi Hendrix tocava com o Eric Clapton lá no terça-feira, sete da noite, assim, sem ninguém, sabe? E Bob Dylan tocava lá. E eu fui pesquisar bastante sobre esse lugar. Não tem muita coisa sobre esse lugar, mas eu comecei a entender mais ou menos a vibe desse lugar, que é muito a vibe retratada nesse tipo de filme. Filme de comédia antigo, filme que mostra esses inferninhos, que o teto era baixinho e tal. Eu pensava, cara, não existe isso aqui no Brasil. No Brasil, quando a gente vai fazer um clube de comédia, ele é pomposo. Ele tem uma vibe meio outback, os clubes de comédia. É, outback, total. Não tem? É um comércio. É, então, tipo, até de estética mesmo, sabe? Tipo, muito glorioso. Muito uau. E que é legal também, sabe? Você vai lá em Los Angeles, tem lá o Comet Store, pum, um monte de holofote no negócio, caralho. Mas tem o Comet Cellar nos Estados Unidos, que é uma... Pô, você entra e é o mesmo cheiro, meu, de bêbado, com mofo e madeira desde os anos 70. E não tinha um lugar desse assim, aqui. O que mais se aproximava era o Beverly. Tem todo um cuidado também com todos os shows, assim, de vocês. Sempre tem o cara pra filmar. Muita gente postou vídeo que gravou no Minhoca e viralizou, assim. É, a gente tá fazendo um vídeo pra divulgar que mudou o palco um pouco agora, né? O palco tá... A gente mudou um pouco a decoração, mudou algumas coisas. E aí, a gente entrou no YouTube e começou a somar a quantidade de views que tinha de vídeos que eram gravados no Minhoca. Tipo assim, vamos pegar os vídeos do Thiago Ventura? Vamos pegar os vídeos do Thiago Ventura. Quais vídeos acima de 500 mil do Thiago Ventura são no Minhoca? E a gente somou todos. A gente parou de somar quando tava em, sei lá, 450 milhões de views do nosso palco. As pessoas entram lá e falam Ah, porque já viu muito aquele fundo. Já viu, já é. E aí olha e parece que você tá na Vila do Chaves. É uma que você já viu muitas vezes. E de repente você tá dentro e fala Ah, então... Ah, então a janela é aqui. Eu achei que a janela era pra lá. Sabe? É muito doido isso. Todo mundo, quando a gente pergunta quem é que nunca veio, 70% da plateia nunca foi. O Clube do Minhoca é um dos comedies mais incríveis de São Paulo. Do Brasil, assim. Eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, eu mudei pra São Paulo pra fazer comédia, sou comediante também. E aí o clube entrou na minha vida de uma forma muito orgânica. Eu comecei a frequentar a casa e aí me apaixonei pelo lugar. E o comedy é isso, é um espaço que é muito feito pra quem é comediante e como é um lugar muito intimista, os comediantes estão muito próximos do público. Qualquer show que você vier aqui você vai ver essa integração. Frequentava o clube, comecei a conhecer principalmente a produtora, a Pathy, que era a produtora até então da casa. E aí um determinado dia surgiu, faltou alguém da equipe e ela precisava de alguém pra trampar. E ela perguntou se eu tava afim, se eu queria e eu obviamente não tinha como dizer não porque eu já era apaixonado pelo lugar e era uma oportunidade também de estar mais perto dessa galera porque quando você começa na comédia é um caminho muito difícil, assim. E essas pessoas inicialmente, de fato, é difícil porque tem vários níveis. então eu era um comediante iniciante e já estava no lugar onde eu pude ter esse contato digamos que mais fácil com esses comediantes onde eu pude trocar ideia pude ter dicas incríveis que fizeram com que eu desse uns passos mais rápido, assim, dentro da comédia. E aí hoje, felizmente, assim, eu tô trampando num lugar onde eu também me apresento eu tô aqui na recepção mas às vezes eu subo subo no palco lá o legal é isso também que a galera me vê aqui depois me vê lá e aí é isso é incrível, assim. Aqui onde a gente tá é a recepção tá com a cara nova o Minhoca tá fazendo fez quatro anos agora no final de maio então houve toda uma mudança aqui e aí a gente tá com a lojinha nova a gente tá com produtos novos aqui que lançamentos do Minhocazine enfim, é o lugar pra comprar porcaria como tem ali mesmo na própria lojinha essa aqui é a recepção onde também tem a nossa lojinha no primeiro andar a gente tem um bar onde os clientes podem comprar alguma bebida ou lanche também que a gente serve a gente tem ingresso individual e combo então quem compra o combo já pega lá no bar o bar fica aberto durante o show então as pessoas que gostam de tomar alguma coisa podem ter essa facilidade no segundo andar a gente tem um piano bar que é o lugar onde acontecem os pré-shows então tipo sempre tem a banda da casa que é a banda que nunca que nunca se viu tipo a galera que vem e vem sempre experimentar então sempre alguns músicos colam aqui pra fazer um som com o Patrick com a galera da casa que faz som também então é um lugar muito legal porque antes do show de comédia a galera tá ali naquele ambiente e já começa a entrar no clima no clima da casa que é essa descontração esse som diferente então a gente tem sempre um samba tem um reggae tem um jazz então é legal assim atende todos os estilos e aí no terceiro andar é o palco principal é interessante porque assim aqui são só cadeiras e o palco então não tem mesa não tem as pessoas consumem mais não tem mesa não é um bar não é um comedy bar é um comedy propriamente dito então as pessoas vêm chegam sobem sentou palco show basicamente é isso Patrick a gente da comédia enxerga você como um cara de alta produtividade assim você tá sempre em movimento e fazendo coisas acontecerem e esses dias você publicou um negócio no Twitter que me pegou muito assim eu me identifiquei muito com o que você disse que você ia dar um tempo uma quietada porque você tava se cobrando muito assim de estar sempre na produtividade e parece que eu não consigo entender porque que a gente que é artista tem esse negócio de eu quero chegar lá que até que você falou no texto eu sempre quero chegar lá aquilo lá tem aquilo lá que eu quero fazer daí eu faço aquilo lá e aí eu quero fazer aquilo outro e aí vira um ciclo muito grande de auto-cobrança queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim eu percebi que nem tudo que você quer fazer é o que você precisa fazer agora sabe e a gente tem um aval nosso muito fácil pra se passar do limite sabe porque parece que quanto mais você trabalha mais certo tá a gente vive num esquema que cultua bilionários entendeu tipo assim quando um cara é bilionário eu acho que devia ser caralho mano mas porra vocês estão achando legal isso tipo eu acho que que a gente vive num esquema de acumular né acumular é a palavra e aí isso nos leva a tipo parar de olhar pra nós e começar a trabalhar pra caralho porque parece que ok nunca é um exagero e parece que quando você gosta do trabalho não existe o conceito de workaholic eu não me sentia pô como alguém pode ser viciado em trabalho então cara quando tu é apaixonado demais pelo teu trabalho pra você perder a mão é muito rápido pra você perder o contato com o quanto que é normal e aí eu me vi assumindo muita 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 coisa porque todas elas faziam sentido eu não tava assumindo nada que que não me servisse sabe tava assumindo coisas que eu devia assumir mas que não dava pra fazer tudo ao mesmo tempo e aí foi no meio de uma dessas viagens que eu acordei no meio da viagem e falei caralho eu não tô em casa eu queria estar em casa eu só vou em casa depois de três dois dias daqui dois dias eu vou dormir em casa e comecei a ficar numa pira de tipo cara eu preciso ir pra casa eu preciso parar tudo eu preciso abrir e aí eu cancelei os dois shows do resto da viagem voltei pra casa de ônibus e é uma ansiedade nossa que ela vem de muitos lados você quer lotar o show você não sabe se o som vai tá bom se a luz vai tá boa e eu me apego muito nisso e porra se eu vou chegar a tempo no aeroporto todas essas minhas ansiedades somadas a tudo que tá rolando não tava mais me fazendo bem sabe então poxa eu tô agora só no clube basicamente tô da casa pro clube atravessando a rua trabalhando bem menos tô tipo com horário pra ir embora não sei até quando vai isso mas eu acho que o que pega mais mesmo é isso é quando a gente mistura a paixão quando tem o elemento da paixão você faz uma idiotice muito grande quando você tá apaixonado por alguém você fica cego é e quando você tá apaixonado pelo seu trabalho acontece também exatamente do mesmo jeito sabe é ruim você ter a sensação de que você tá apagando incêndio o tempo inteiro e é isso que eu tô tentando que a gente tá tentando fazer lá porque o Minhoca hoje ele é muita coisa muita gente legal querendo fazer coisa a gente lançou uma editora inclusive o Demerval que você tá lançando agora eu trouxe algumas coisas aqui da nossa editora pra dar pra vocês de presente essa aqui é a nossa revista que você já conhece é a Minhoca Zine essa aqui é uma revista de humor que eu acho que é a única acho que é a única revista de humor que existe por assinatura em atividade no Brasil e você pode assinar essa revista e ela nasceu durante a pandemia durante a pandemia eu e o Daniel Sartori a gente se organizou chamou uma equipe um time quem que tá afim de fazer uma revista e meu a revista já tá na 22ª edição e a equipe nunca se encontrou pessoalmente tipo é uma revista que nasceu da pandemia e a gente administra isso aqui sabe é outra parada isso é muito legal porque tem todo um cuidado desde a estética da revista porque ela é colecionável né a capa o capista aí eu gosto sempre de ressaltar é o Márcio Moreno ele é um dos ilustradores mais legais que tem no país ele mora lá na BC e ele topou fazer esse trabalho aí e eu nunca acredito que ele aceitou assim porque ele é muito foda é o cara que desenha ele desenha em cima das motos Harley Davidson quando a Harley vem lança uma moto ele vai lá e desenha em cima da moto pra fazer uma exposição no desfile e ele faz a nossa capa tem várias coisas da revista assim que eu acho que é fora da caixa que por exemplo tem meses que a gente manda brinde né pros leitores por exemplo esse aqui que eu trouxe isso aqui é um jogo de tabuleiro que se chama o bloquinho é um jogo de tabuleiro inspirado num parque que tá tendo um bloquinho de carnaval e você tem que atravessar sem ser assaltado ou sem se mijar isso é muito legal e aí aqui são as regras dele tem muitas regras você precisa fazer praticamente um bacharelado pra aprender a jogar o jogo mas é a revista tenta ser o que o clube é em forma de revista sabe e esse aqui é o meu livro que eu trouxe também aqui pra você que é o Entendeu o que é que eu desenho também pela banca do Minhoca são ilustrações né um livro com várias ilustrações feitas por mim e esse aqui é o o volume 2 a gente lançou os dois colados um no outro pras pessoas poderem falar que leram dois livros muito legal esse aqui tem uma pegada meio Dimitri Martin também ele é muito nossa ele é muito legal eu lembro que no meu primeiro ano de comédia eu fui e aí eu comprei esse livro não eu é eu fui pro clube do Minhoca porque eu queria comprar o livro aí tinha acabado aí passou um mendigo na frente que tinha roubado o livro você lembra dessa história? eu lembro dessa história o morador de rua roubou o livro e aí você comprou baratinho aí eu comprei dele por tipo ele me vendeu por 5 reais eu lembro disso eu falei eu lembro disso Patrick assina aqui pra mim o cara passou assim do nada falou assim ó você quer comprar um livro? aí eu falei mano vocês não sabem que eu acabei de ver tem um morador de rua vendendo o meu livro lá como que esse livro foi parar lá? não sei não sei não sei aí no fim a gente descobriu que ele roubou o livro e vendeu mais barato olha isso cara e aí você assinou pra mim e você falou assim não você merece esse livro esse livro era pra ser seu é histórico e eu tenho ele até hoje cara primeiro entendeu o que é que eu desenhe cara é que foi de 2018 é então o clube do Minhoca ele não é um clube de comédia mais ele é uma comunidade então o clube era um lugar que não existia e hoje existe é um lugar pequeno que proporciona a gente testar formatos testar coisas novas a editora é um lugar que proporciona caras como por exemplo o Luciano Guima lançar o livro dele com a gente com 500 exemplares de tiragem pra ver o que vai acontecer uma editora não deixa fazer isso uma editora só vai pegar um cara que vai querer fazer 20 mil e é só best seller então o Guima pegou os 500 livros dele e vendeu tudo hoje a empresa Clube do Minhoca tem várias ramificações então tem a banca tem o rádio tem a Minhocazine tem a sua produtora também sim temos a nosso estúdio agora Clube do Minhoca tem um estúdio de produções que é a não existe produções e a gente está cada vez mais mais certo ali de a gente vai lançar algumas coisas novas agora no canal que já são produções nossas mas a nossa vontade mesmo é isso sabe é tentar um dia ser um lugar que as pessoas vão lá e batem na nossa porta e falam tem ideia aí hoje de alguma coisa legal pra gente fazer sabe eu quero que produtoras de filme batam lá e falam cara a gente é roteiro de vocês eu falo por mim eu estou no projeto da Minhocazine também e a gente tem as nossas reuniões de pauta lá uma vez por mês a gente se reúne e uma galera que está afim de fazer 25 pessoas 25 redatores 25 redatores falando mano sei lá quantos redatores tem na Piauí não sei se tem 25 talvez não tenha tipo tem um monte de gente ali que está ali velho e chegam os caras do nada às vezes eu vou fazer um show tipo em Maringá aí chega um cara e fala ô meu eu sou o cara que faz a Minhocazine eu falo com o cara sei lá faz dois três meses sobre um texto eu gosto que o Sartório sempre fala que a linha editorial da Minhocazine é ou fale sério de um assunto bobo ou bobo de um assunto sério eu acho isso muito legal e você tem uma preocupação também que você sempre orienta a gente nas reuniões de pauta que é a temporalidade pensar nisso pensar num tema que daqui 10, 20 anos a gente ainda consiga ler e achar engraçado e legal na verdade daqui a um ano já é difícil hoje em dia porque tudo que todos os conteúdos ficam muito datados tudo tipo e eu acho que a comédia também tem que ser assim eu acho que ela tem que ser do dia a dia pra você rir do que tá acontecendo hoje mas eu acho que já tem um montão de gente fazendo isso um montão de gente fazendo isso a internet já faz isso sabe o Neymar cai de um jeito engraçado em menos de 10 minutos tem 100 memes engraçadíssimos no Twitter eu acho que a gente tinha que pensar um pouco em fazer coisas que vão durar um pouco mais porque senão você vai trabalhar 20 anos e o que você vai ter é um monte de link é e ela bota a gente pra pensar fora da caixa assim tipo teve um mês que a gente mandou areia né como brinde de verão vamos mandar um pacotinho de areia tava todo mundo na pandemia e aí dentro de casa e a gente mandou uma colherzinha de areia pra todo mundo sentir que tava na praia isso aqui é uma coisa fora da caixa e aí é engraçado essa aí acho que foi a mais comentada até hoje essa foi incrível teve uma que era Halloween e fizeram a máscara do véio da van tem umas que a gente tá no meio da reunião decidindo que ah não a gramatura dessa página aqui vai ter que ser mais pesada porque essa piada é pesada tipo uma coisa tipo totalmente fora do sim a revista ainda é um ainda é um TCC da comédia assim ela é uma coisa muito embrionária ainda ela já é legal e ela eu acho que ela tem espaço ainda pra ser uma coisa muito grande mesmo sabe a gente já são mais de 30 mil minhocasinas que estão espalhadas no Brasil tem noção eu acho que é daí que o papel ainda vale no jornal impresso acho que o papel não existe mais pra ser no jornal pra você jogar ele fora amanhã mas uma revista ela vale tá impressa aí pra tá numa mesa de centro daqui a 4 anos você olha e fala caraca velho isso aqui é de 2020 vamos ver porra ainda tá engraçado tem alguma coisa Patrick que você ainda não tenha feito assim na vida que você fala isso aqui eu não fiz e eu quero fazer muito eu queria um dia fazer poder fazer cinema eu queria eu quero eu quero eu acho que um dia ainda vai eu vou estar no lugar certo vou encontrar o cara certo e o cara vai falar então vamos que vai virar sabe não me considero apto a fazer um filme hoje mas mas eu acho que a gente pra mim é o teto assim de produzir algo porque é uma parada que envolve uma ideia tua e 250 pessoas sabe tipo nenhuma ideia minha até hoje envolveu 250 pessoas então só de ter uma ideia minha capaz de envolver 250 pessoas eu já acho do caralho entendeu tipo ter uma figurinista que vai acordar pensando na roupa do personagem que eu inventei essa ideia do todo sabe eu acho que o filme consegue somatizar tudo todos os meus interesses sabe eu consigo me imaginar fazendo uma trilha pegando uma referência achando um cara foda chamando um trompetista pra fazer na hora que a mulher entra no bar eu quero um trompete tocando sabe eu consigo ver isso agora pode ser que eu faça e fique uma merda mas não importa porque fazer é mais legal do que acertar das milhares de ideias que você já teve tem uma que você olha e fala assim essa é a minha masterpiece é a minha obra-prima as coisas às vezes elas vão envelhecendo você olha pra trás e fala putz não é mais tão legal quanto eu achava sabe o clube eu não considero que eu que eu criei o clube eu considero que eu descobri eu descobri uma parada que eu não fiz quem se apresenta lá entendeu eu não fiz o show do camejo eu não fiz o em pé na rede o em pé na rede é o em pé na rede eles estão lá e o clube é do caralho por todo mundo que está lá então o clube eu acho que eu descobri um bagulho e aí a galera foi lá e fez agora sendo mais egocêntrico e falar dos seus trabalhos eu sempre provavelmente vou te dizer que eu estou apaixonado pelo último que é o que nem foi lançado ainda que é o Demerval que é o o meu próximo lançamento inclusive eu nem trouxe ele aqui porque eu só quero andar com ele quando ele já estiver lançado a gente fez uma uma pré-venda essa pré-venda aconteceu um catarse e aí nasceu a história do Demerval o Pirata do Pau de Pau que é uma história original que eu criei e aí essa história eu consegui fazer um financiamento consegui 150% da grana que a gente precisava consegui produzir o livro consegui produzir brinquedos trilha sonora animação um montão de coisa então esse último trabalho que eu vou lançar ele já conseguiu ser multimídia pra caramba conseguiu fazer um montão de coisa então eu estou apaixonado por ele porque ele conseguiu somar um montão de coisa mas daqui a um ano provavelmente eu vou estar apaixonado pelo que eu vou estar fazendo na hora e aí então pra encerrar passa as suas redes sociais se tiver alguma coisa que você queira divulgar mais pra ver o que a gente está tramando olha lá no Clube do Minhoca Clube do Minhoca Banca do Minhoca conforme eu vou falando vai aparecendo aqui Clube do Minhoca Banca do Minhoca Minhoca Zine Minhoca Rádio Show basicamente tudo que tem minhoca se você colocar no Instagram tirando duas lojas de isca de Ribeirão Pires o resto é tudo coisa nossa e arroba Patrick Maia no Instagram no Twitter e etc Patrick muito obrigada por ter vindo foi uma honra pra gente você estar aqui obrigada mesmo valeu valeu obrigado por ter me chamado adorei e esse foi mais um Comediando pra você acompanhar mais conversas como essas não esqueça de se inscrever no canal do Polo Cultural curte compartilha comenta e segue a gente nas redes até mais do Polo Cultural